E hoje começou a montagem da tradicional quermesse também da paróquia Santa Ângela, em Ribeirão Preto. A festança vai acontecer nos dias 12 e 13 e depois no fim de semana da frente, 19 e 20 de julho. Fica na rua do Professor, número 890. A comemoração é aberta ao público e promete receber todos, ó, com muita comida típica. Nós vamos ter milho, quentão, pastel de quermesse é muito bom, né? Vamos ter também bingo, que é realizado em prol da manutenção do templo, né, da quermesse. E a gente tem uma novidade esse ano. As crianças que o papai e a mamãe vão trazer para a quermesse, se estiver caracterizado de caipira, vai ganhar um brinde.